Agora eu vou trazer uma outra sequência, trabalhando uma outra região do seu rosto. Nessa segunda sequência de exercícios, nós vamos trabalhar a musculatura do pescoço e da mandíbula para tonificar e acabar com a papada. Esse primeiro exercício a Fumiko chama de Neck and Jawline Sharper, que é para fazer uma nitidez para essa região do pescoço e da mandíbula. Vamos segurar a pose por 5 segundos. Observe! Então eu dei uma tensionada na musculatura. Vamos fazer isso novamente. Segurando a pose por mais 5 segundos. O interessante é fazer isso até 10 movimentos, para você começar a realmente sentir essa musculatura sendo trabalhada. Tchau!